Tão baú da gente, certo? É um prazer estar de volta e pra gente falar as premiações do Paraíba de Prêmios. Mas antes de falar, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que tá a tua situação financeira? Você tá juntando dinheiro e você sempre que junta, aí de repente acontece de aparecer uma conta extra e você tem que pagar e você sai daquele seu orçamento, deixa de juntar seu dinheirinho e não consegue juntar mais. Então, esta semana, as premiações do Paraíba de Prêmios, da extração especial da independência, tá vindo realmente pra fazer você mudar de vida, porque você investindo, confere só o nosso bilhete, você investindo apenas 10 reais, você pode ter oportunidade aí, olha, de levar pra casa 5 mil reais no primeiro prêmio, 5 mil no segundo, 5 mil no terceiro, nas rodadas da sorte são 5 motos pop, 110 aí nas rodadas da sorte e no quarto prêmio, presta atenção aí, olha, no quarto prêmio é 150 mil reais de uma só vez, livre de qualquer tipo de desconto. Então, esse é o momento, essa é a hora de você realmente declarar sua independência financeira esta semana na extração especial aí do Paraíba de Prêmios. Não esquece, sorteio dia 9 de setembro, às 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo aqui pela TV Tambaú. Procura um dos nossos representantes autorizados e sela com 10 reais o teu bilhete, deixa a sorte chegar até você, não fica só esperando não, toda semana aí muita gente ganha no Paraíba de Prêmios e você fica só em casa contemplando, então passa de casa, vai pro outro lado da telinha, certo? E ganha no Paraíba de Prêmios essa semana, deixa a sorte chegar até você com 10 reais, você pode levar aí pra casa no quarto prêmio, 150 mil reais, é bom demais, então não perde tempo. Com 10 reais, sela agora teu Paraíba de Prêmios, sorteio dia 9 de setembro, às 9 horas da manhã. Boa sorte pra todos. Boa sorte, tá aí, o sorteio acontece no domingo, às 9 horas da manhã, aqui na TV Tambaú. E tem ainda a mega cena, né? Você tem o sonho de ficar milionário? Então, olha isso, o prêmio acumulou e vai sortear 24 milhões de reais amanhã. Os sorteios podem ser feitos, os sorteios podem ser, aliás, as apostas podem ser feitas nas casas lotéricas até às 7 da noite do sábado. Agora também é possível jogar pela internet no site loteriasonline.caixa.gov.br. Então, aproveita aí mais essa oportunidade de apostar na sorte. E teve muita gente que escolheu a praia.